O incêndio ocorrido na manhã desta segunda-feira causou danos estruturais em um galpão da Prefeitura de Araguaína, no Distrito Industrial da cidade, no Daiara, que serve de depósito para borracha triturada oriunda de pneus velhos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um curto circuito na rede de energia provocou o rompimento de um cabo, que caiu na vegetação seca e causou incêndio no local. As chamas se alastraram e atingiram o galpão da Prefeitura. Os bombeiros conseguiram conter o fogo e não houve vítimas, apenas danos materiais e o comprometimento da estrutura do galpão. Em nota, a Prefeitura disse que o Departamento de Fiscalização Ambiental identificou que uma telha do galpão teria se desprendido com uma forte ventania e atingido a rede de distribuição de energia, o que causou um curto circuito e, consequentemente, o fogo. Ainda segundo a Prefeitura, nenhuma pessoa ficou ferida e que o município conta com uma equipe de 10 brigadistas para apoiar a ação rápida do Corpo de Bombeiros. A Prefeitura disse que o local serve como ponto de apoio para a logística reserva dos pneus usados, que são descartados em toda a região, não dando mais detalhes sobre o assunto. Nós recebemos uma chamada por volta das 9 horas e 40 minutos. O solicitante informou que tinha uma empresa localizada ali no Daiara que estava pegando fogo. Segundo ele, houve um rompimento do cabo de energia, o cabo caiu no solo, atingiu a vegetação que estava próximo a um galpão e passou para os materiais que estavam na parte interna desse depósito lá. Ao chegarmos ao local, nós confirmamos a ocorrência, verificamos que tratava-se de um galpão da Prefeitura. O pessoal da Secretaria do Meio Ambiente usa esse local para fazer o armazenamento de resíduos, no caso lá, pneu. Então, são os pneus já triturados e ensacados. O certo é que esse fogo passou para esse depósito e logo começamos a fazer o combate. Primeiro foi a viatura, a BTF, porque até então se tratava de fogo no mato. Aí depois deslocou mais duas viaturas, nosso caminhão com a chama de AT, o alto tanque, com 12 mil litros de água e mais essa viatura aqui que está na minha retaguarda aqui, o ABT, com mais seis. Durante todo o combate foi usado em média 24 mil litros de água. Por fim, nós fizemos o rescaldo utilizando aí LGE, onde a gente conseguiu um êxito com mais precisão. A responsável pela Secretaria do Meio Ambiente, ela foi informada da situação, então ela foi para o local. Nós falamos com ela que, mesmo depois que nós saíssemos do local, nós recomendamos que ela trouxesse um caminhão-pipa para que fizesse aí um resfriamento por mais um pouco de tempo.